Fala tropinha, beleza? Mais um vídeo aqui no canal do Opio, beleza? Tropa, amanhã vai ter vídeo aí como fazer live pelo celular, beleza? Deixa eu soltar a mesa aqui, tá tremendo muito. Mas, hoje eu vou trazer pra vocês aí, eu trouxe pra vocês um vídeo, mano, da minha sensibilidade aí no Panda 1.5.0, beleza? Só que, mano, teve um probleminha, mano, e eu não tava conseguindo jogar com a sensibilidade, então eu tive que alterar ela, beleza? Então, eu vou trazer pra vocês aqui, vai que vocês também tá com esse problema aí, de não tá subindo capa, de tá muito rápido, entendeu? Então, vou trazer pra vocês aqui a sensibilidade, beleza? Vou mostrar pra vocês a DPI do mouse, vou também mostrar a DPI do celular, vou mostrar como fala, a velocidade do ponteiro e a sensibilidade do jogo e do Panda, beleza? Beleza? Então, fica aí com o vídeo aí, se você gostar, deixa o like, se você não gostar, deixa o like e compartilha, beleza? É, vamos se inscrever aí, tropa, faltando poucos aí pra debater 3 mil inscritos aí, e espero que vocês até o final dessa semana aqui, pra gente já tenha batido essa meta, beleza? Então, vamos lá, fui! Então, vamos lá, tropa, já estamos aqui, vamos aqui primeiro, em configuração, quando eu vou entrar aqui em configuração, a telinha aí da minha cara vai sumir, beleza? Então, vamos lá, você vai digitar aqui, ó, a velocidade do ponteiro, tá vendo aqui, ó, se você não aparecer aqui, tropa, você vai lá em gerenciamento geral, vamos aqui mostrar pra vocês, ó, você vai descer aqui embaixo, ó, gerenciamento geral, vai em idioma e entrada, tá vendo aqui embaixo aqui, ó, velocidade do ponteiro, você deixa aqui, ó, acho mais ou menos vai estar aqui no meio, acho que vai estar no meio, você deixa aqui embaixo, beleza? Feito isso aí, vamos para a DPI, você vai aqui em opções do desenvolvedor, desce aqui pra baixo e procura uma função chamada, é, acho que é largura mínima, aqui, ó, largura mínima, essa é a famosa DPI, tá vendo? Ali, ó, 411 DPI, você vai deixar 411, beleza? Vou fechar aqui, feito isso, tropa, você vai lá pro panda que é no Free Fire, beleza? Vou entrar no Free Fire e já volto, tropinha, já estamos aqui no jogo, então vamos pra lá, beleza? É, vamos começar pela configuração do panda, tropa, então você vai clicar no seu panda aqui em cima, vai em configuração, nessa engrenagem, aqui, antes, mano, da atualização da 1.5.0, eu usava apenas um aqui, mano, ó, apenas um, só que aí com a chegada da 1.1, 1.5.0, Ela ficou um pouquinho mais pesada, então eu tive que aumentar ela aqui, então, beleza? Então você vai colocar aqui, ó, 2, tropa, ó, 1, 2, beleza? Belezita? Feito isso aqui, mano, tá pronto aqui no panda. Então, ó, eu já fiz a do velocidade do ponteiro, a DPI do celular, a sensibilidade do panda, agora vamos para a sensibilidade do jogo, beleza? Beleza? Se você sair daí, eu clico, ó, eu clico, ó, vamos lá, a sensibilidade que tá aqui é o que eu jogo no mobile, beleza? É, vamos lá, aqui em geral você vai colocar em 20, beleza? Colocou 20, fechou. É, Red Dot, qual eu coloco? Vamos lá, Red Dot você vai deixar em 27, tropa. Beleza? É, 2x e 4x, tropa, não mudou muito, se deu, eu sei pra mim, da capa. Só que eu tava vendo o problema, na 4x, tava meio que dando uma seguradinha, então você vai colocar 30 na 4x, beleza? E a W é o seu dispor, beleza? Se você quiser colocar 100, você coloca, você vê aí. Eu indico você deixar 20, já vai tá bom, ou 30 também, entendeu? Mas eu uso 20 aí, eu não uso a W, entendeu? Então eu vou deixar 20 aí. Se eu pegar, eu vou precisar pegar ela, aí você é só pra trocar, beleza? Agora vamos pra DPI do mouse, eu vou tentar explicar pra vocês um pouquinho aqui, aí vocês vão entender, beleza? Vamos lá pro mouse, ele tem a parte aqui de cima que eu não sei se é plástico ou sei lá, e aqui de baixo é de ferro, tropa, ó. É, ele é um V8, deixa eu vou pegar a caixa dele, já volto, peraí. Tropinha, eu acho que vocês tão vendo aí, né? Ó, mano, eu falei errado, tropa, o valor do meu mouse foi 70 reais, beleza? Ele é da, é V8, da marca verde, eu acho, e ele é gamer, beleza? Deixa eu usar aqui, ó, vou mostrar pra vocês aqui, ó, deixa aqui que aí dá pra mim ler. Foca, peste. Ó lá, ó, resolução dele é DPI 3200, processador de imagem 650, 6... Não, você é burro, cara, que loucura, como você é burro, que coisa absurda, isso aí que você disse é tudo burrice. Velocidade de 150, ah, sei lá isso aqui, vocês tão vendo aí, eu não entendo isso aqui não, e é isso aí, beleza? É, vamos lá, o mouse. Muita gente me pergunta, qual é a DPI que eu uso? Eu vou mostrar pra vocês aqui, mano, porque quando você mexe pelo celular, você não sabe qual é a DPI que tá, entendeu? Se alguém saber como saber pelo celular, vocês comentem aí embaixo que eu trago pra vocês, porque eu não sei não. Tá, vamos lá, meu mouse, ele tem esse botão aqui, tem esse botão aqui, tem um botão aqui de cima, tem um botão que clica aqui na bolinha, e tem esses dois aqui. Então, vamos lá. Pio, como que você aumenta a DPI nele? O que aumenta a DPI em tropa é esse botão de cima. Então, vamos lá, ó. A que eu tô é a mais, é a primeira, que é a mais pesada. Entendeu? É a primeira. Ó, ela tem, ó. Ela vai ter um, dois, três, quatro. Aí, assim que ela volta ao normal, entendeu? Tá, agora eu vou mostrar pra vocês lá no jogo como que ela fica pra você ver. Então, é a primeira DPI, eu não sei qual é o valor da primeira DPI desse mouse. Se alguém souber, dá uma ajuda, beleza? Vamos lá pro jogo. Tropinha, vamos lá pro treinamento, que eu vou mostrar pra vocês. Então, vocês viram como que é muito difícil eu falar qual é a DPI que usa o meu mouse? É a mais pesada que tem, tropa. Beleza? Porque é muita DPI, mano. O mouse fica muito rápido. Vou te mostrar pra vocês aqui, vocês não entendem, rapidão. Vamos lá, que ele tá muito... Ó. Tá no HUD de... Showbile. Tá jogando o diário antes. Ó. Essa aqui... Deixa eu testar aqui, peraí. Aqui, ó. Essa aqui é a que eu uso. Tá vendo? Olha que vira, ó. Aí, se eu aumentar mais um... Mais um clique. Já aumentou. Mais um clique. Se eu aumentar o último clique. Então, tropa, aí eu uso o primeiro clique. O clique que vai deixar mais pesado. É o clique que eu uso. Então, eu não sei pra vocês qual é a DPI que é o primeiro clique. Mas, tamo junto. Nossa, mano. Então, tamo junto. É nóis. Espero que vocês tenham entendido esse vídeo aí. Só fui pra vocês atualizar pra vocês aí. Então, essa aqui é a Sense do Ponda 1.5.0.2.0. Beleza? É isso aí, tropa. Aí tem live hoje. Espero você na live. Tamo junto. Espero ter ajudado vocês, hein. Fui. Fui. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri